Manchete Lance MZ Oferecido Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada O vencedor de Mozambola 2024 vai passar a ter um prémio na ordem dos 7,5 milhões de meticais No âmbito da parceria histórica entre a hidrelétrica Cora Bassard e a Liga Moçambicana de Futebol Que representa uma revolução no futebol moçambicano Proporcionando benefícios significativos e abrangentes Que elevam a qualidade e a sustentabilidade do futebol no país O acordo permitirá que o melhor jogador de Mozambola seja premiado com 500 mil meticais O melhor marcador com 450 mil O melhor guarda-redes terá 350 mil meticais O melhor treinador será agraciado com a cifra de 300 mil meticais O árbitro que se destacar terá 250 mil meticais E haverá prémios para os jornalistas de 4 categorias Com prémio de 200 mil meticais cada uma No investimento de cerca de 20 milhões de meticais Feitos pela hidroelétrica de Cora Bassard Hcb entrando o papel construtor e unificador do desporto Ouvida a Liga Moçambicana de Futebol Deliberou aprovar a iniciativa Hcb Prémios do Moçambola Que se traduz na introdução de prémios coletivos e individuais Para os principais atores do campeonato Nomeadamente jogadores, treinadores, árbitros, dirigentes esportivos e jornalistas Ao longo dos jogos, das jornadas, no final da primeira volta e no campeonato Teremos um Moçambola muito competitivo Com este tipo de premiações Tanto os jogadores, tantos treinadores, tantos clubes Vão se empenhar bastante de forma a trazermos o futebol Trazermos o público aos capos Quisar com este modelo de premiação Teremos mais talento para podermos aumentar a nossa seleção nacional O Costa de Sol derrotou o Testa África de Chimô Por quatro bolos a uma na tarde desta segunda-feira O primeiro golo da contenda foi anotado por Chester Aos 38 minutos Na segunda parte, o Lloida ampliou a vantagem para 2x0 E o terceiro golo de Tomarim foi apontado no outro golo Paulo, de grande penalidade, reduziu para o Testa África do Chimô Fazendo 3x1 E já no quarto momento de compensação dos 90 Batista encerrou a contagem em 4x1 Os jogos são difíceis no Moçambola, nós sabemos disso Nós acabamos por tornar a fase final do jogo mais simples Pela dilatação do resultado Mas sabemos sempre que são jogos que obrigam muito trabalho, muita paciência Conseguimos responder a isso e a juventude que entrou Acho que a rapaziada entrou bem Eu penso que o Costa de Sol não tem culpa dos nossos erros Só tenho a dizer parabéns ao Costa de Sol E vamos continuar a trabalhar O Farro Vieira e da Beira recebeu derrotou o Sol Mônio de Macuto por uma bola sem resposta No jogo de cartaz da quinta jornada do Moçambola 2024 Esta é a primeira vitória do campeão nacional em título na prova Enquanto as leitmotivas da capital do país continuam longe dos triunfos O gol de Maré que deu o triunfo aliviou a pressão para o treinador do Moçambicano Então do Fakirá, enquanto o tempo português Sérgio Boris continua com a corda ao discurso Voltamos a perder, mais uma vez voltamos a perder Se eu falo, depois sou multado Se eu não falo parece que está tudo bem Vou deixar a avaliação para outras pessoas Porque está-se a tornar repetitivo Pois voltámos outra vez aqui Perdemos um zero Um golo com uma história muito estranha Honestamente e muito irregular e claramente irregular É merecida, mas sabíamos que ia ser difícil Mas felizmente conseguimos controlar sempre o jogo Se calhar hoje não jogámos tão bem como jogámos na semana passada Mas eu também disse que o muito importante disso aos meus jogadores Era ganharmos o jogo O Aviator é o novo meio de transporte que te leva aonde quiseres Tu acertas a paragem e multiplica a tua mola a partir de 8 meticais Em www.jogabetos.co.mz Jogabetos é de moda Não falha nada O Costa do Sol derrotou o Fábio Vlegio Macuto por 65 e 64 Na final do torneio de abertura de basquetebol De corrida este fim de semana no Povellão do Desportivo de Bocuto Com apoio da Jogabetos A partida só foi decidida no prolongamento E a jogadora Canarinha Elutera Savonguana foi eleita a MVP da partida Darmos aquilo que é o resultado que queremos para o futuro Nos resta continuar a trabalhar Irmos à procura dos erros que cometemos hoje Cometemos muitos erros Mas também cometemos erros frente a uma grande qualidade Que é o Ferverde Macuto Temos que corrigir estas situações Temos que melhorar muito mais aquilo que é a nossa clara evidência ofensiva Não tivemos bem Mas há que acreditar e pensar nos próximos dias Nos próximos jogos Porque só assim que podemos inverter aquilo que foi o cenário Já em masculinos a vitória também sorriu ao Costa do Sol Que derrotou na final a turma de Ferroviário Macuto por 90 e 82 Uma partida disputada sob símbolo do equilíbrio O próximo dos Camarinhos e Gilles Andamela foi eleito MVP da final Então, mas acho que há mérito de quem ganhou Porque continuou a controlar o jogo até o fim Isto vai à nossa equipe Parabéns Vamos agora trabalhar Para ver os próximos campeonatos Curta a 5ª Jornada do Moçambola No Canal Mania Um canal exclusivo Start Times e TMT Sábado 18 de Maio 15 horas Ferroviário de Ampula União Desportiva de Sunco Domingo 19 de Maio 15 horas Costa do Sol Teste da África Desmoio Terça-feira 21 de Maio 15 horas Breira de Xumina Ferroviário de Lixinga Recarregue o teu pacote clássico ou smart E desfrute da maior festa do futebol nacional Nosso futebol Nossa Mania E desfrute da maior festa do futebol nacional E desfrute da maior festa do futebol nacional E desfrute da maior festa do futebol nacional E desfrute da maior festa do futebol nacional